Música Começam hoje as primeiras oficinas estaduais de adesão dos municípios ao programa Mais Médicos. O objetivo é esclarecer as prefeituras sobre o funcionamento do programa e estimular a participação. Os encontros acontecem no Ceará, Minas Gerais e Bahia. O Mais Médicos faz parte do pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. As inscrições de médicos e adesões de municípios podem ser feitas na internet até o dia 25 de julho. De Brasília, Leandro Alarcon. Música 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 Música